Olá, aqui é o Jesmer, vou mostrar pra vocês hoje esse Fiat Linha ano 2013 completinho, que entrou aqui pra nós Essence, modelo Essence completinho com roda 017 diamantadas originais de fábrica 4 pneus bem novo dar uma volta rápida no carro, só pra vocês terem uma ideia o carro tá lindo, conservadíssimo, todo original, nunca batido sensor de ré ele tem esses frisos cromados motor 1.8 motor e-torque já o carro tá conservadíssimo as rodas são muito bonitas, a área 17 originais de montada o carro muito bem cuidado, tá com 120 mil quilômetros ele tem as maçanetas cromadas frisos cromados faróis de milha gradinha cromada mostrar um pouquinho interior dele vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos funcionamento cromada, regulagem de altura e volante regulagem de altura do banco esse carro tem bancos em couro o banco em couro não era de série nesse modelo mas esse aqui foi pedido e o carro tá conservadíssimo arbeg duplo tá uma partida nele aqui ó painelzinho completo com computador de bordo funcionamento do carro é redondinho som original câmbio manual acabamento muito bonito esse carro tá tem bastante detalhinhos cromado bem requintado, bem caprichado um carro aí completão espaçoso, com porta-malas enorme ó, abertura do porta-mala elétrica ou na chave também esse carro tem o manual, chave em reserva foi feita a consulta consulta de laudo dele carro de procedência, tá daqui mesmo de americano tem aí ó apoinho pro abraço cinto três pontas e encosto de cabeça patroa desocupante espaço interno bem legal atrás mostra o porta-mala porta-mala aqui ó porta-malas dele enorme e ainda ele deita o banco lá se você quiser carregar alguma coisa maior nessa comprida aí bem grande tem os amortecedores aqui não fica aquele braço aqui dentro do porta-mala acabamento muito bonito show de bola interessou? vem pra cá Jesner Motors Avenida São Paulo 819 Jardim Dona Regina Santa Bárbara do Oeste financia o parcelo no cartão pega sua moto ou carro na troca também vem pra cá Jesner Motors qualidade e confiança você encontra aqui